Estamos começando mais uma edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico. Estou aqui com a Nayara Freire, que vai apresentar o cenário mundial, brasileiro e da economia fluminense. E, na sequência, eu vou apresentar um panorama exclusivo da região centro-norte fluminense, que é composta de 12 municípios. São eles Bom Jesus, Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Afriburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes. Começamos primeiro com o cenário da macroeconomia mundial e brasileira. Nayara, com você. Obrigada. Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional. Nos primeiros seis meses do ano de 2018. E, além disso, mapear quais são os riscos, tanto interno quanto externos, a economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas, que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza. Isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve. E acabou mostrando algum sinal de pessimismo, de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada, em vermelho, mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária. E, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo, que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICI Brasil e o ICRJ, que se aproximou, principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICRJ? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica. Como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul, a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade é muito concentrada, principalmente setores ligados à exportação. Vamos destacar o setor automotivo, o setor de metalurgia, e com isso também a gente tem um dinamismo da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação é muito mais disseminada. Então, a recuperação da indústria fluminense, apesar de mostrar uma variação maior, ela é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também, pela crise que o estado vem passando, e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense. É um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário. O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado nos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões, enquanto no estado do Rio de Janeiro esse cenário ainda é negativo. O estado ainda continua demitindo mais do que contratando. É importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente, tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses que, por se tratar de uma cadeia produtiva, acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja, a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no Estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem altas, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, nós não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia. Então, essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida. E também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com um ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir o número de desempregados na economia? Sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública, o percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, né? Qual o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente o equivalente a 1,6% do PIB. Esse gráfico é interessante porque ele mostra como é que esse esforço se reduziu com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar nessa trajetória de crescimento. E com a redução da taxa de juros, esse esforço também se reduziu, alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito, né? Com um orçamento muito engessado, com um grande porcentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit. Ou seja, despesas maiores do que receitas, né? Uma dívida crescente. Esse déficit representa quase 2% do PIB. Ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente, né? Desde 2013, ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita. E mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem o esforço de mudar as estruturas do orçamento, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Esse cenário tem impacto em todo o estado do Rio de Janeiro. E é importante a gente olhar o detalhe em cada região. William, quais são os impactos para a região e quais são as perspectivas? Obrigado, Nara. E agora vamos falar como é que essa conjuntura econômica impacta uma das regiões mais industrializadas do Rio de Janeiro. Eu estou falando da região Centro-Norte Fluminense, que é composta por 12 municípios. São eles, Nova Iguaçu, Cachoeira de Macacu, Sumidouro, Duas Barras, Bom Jardim, Carmo, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Santa Maria Magdalena, Macuco e Cordeiro. É importante destacar que todos os dados que nós vamos apresentar aqui nos retratos regionais vão englobar esses 12 municípios. Municípios, como eu falei já, bastante industrializados. Você tem uma participação da indústria na região Centro-Norte Fluminense de 17%. Pode parecer pequeno quando comparado aos 20% do estado do Rio de Janeiro. Mas é importante notar que o estado do Rio de Janeiro como um todo, o peso da atividade petrolífera impulsiona bastante o PIB. O que não acontece nessa região, que não está de fronte ao mar, ou seja, não recebe tantos royalties, nem participações especiais. Então, quando eu falo aqui de indústria, eu estou falando do peso da indústria, da transformação e da atividade de construção, bastante significativo. Principalmente quando a gente olha os municípios, no município de Novo Friburgo, que representa a metade da economia da região, mas também no município de Cantagalo, de Cachorras e Macacu, de Bom Jardim, que são esses quatro os maiores municípios da região. Importante, entretanto, ressaltar o peso da atividade de administração pública no PIB da região. Muitos municípios ainda dependem da, principalmente, da atividade da prefeitura para a geração de emprego e renda. Então, é importante focar em medidas de atração de investimentos, seja do governo do estado, das prefeituras locais, até da União, para desenvolver socioeconomicamente esses municípios, não ficarem tão reféns do setor público, que, como a Ana Ara já tinha colocado, hoje sofre grandes dificuldades fiscais. A sondagem industrial, uma pesquisa da Fijan, realizada agora no segundo trimestre, com mais de 300 empresários, mostra uma produção em queda na região centro-norte-luminense. E essa produção em queda, como a Ana Ara já tinha colocado, vem de uma queda da perspectiva de crescimento da atividade econômica. Então, elas estão produzindo menos, porque eles esperam que a economia, tanto do Rio de Janeiro quanto brasileira, cresça menos. E isso vai impactar diretamente a situação financeira das empresas. Empresas com baixas margens de lucro e com dificuldade de acesso ao crédito. Qual o impacto dessas duas questões? Primeiro, a baixa margem de lucro vai impactar diretamente as perspectivas de investimentos. Uma vez que grande parte do investimento do setor industrial, hoje no Brasil, é realizado com seu capital próprio. Por quê? Justamente por causa da dificuldade de acesso ao crédito. Seja dificuldade de oferecer garantias, dificuldade de pagar as altas taxas de juros que o mercado aplica. Você vê, nessa linha, a utilização da capacidade instalada também caindo. Se a minha produção está caindo, a minha utilização da capacidade instalada, ou seja, o quanto do meu parque industrial eu estou utilizando, também está em queda. Você tem hoje uma média de 64% de utilização, ou seja, um terço, mais de um terço do parque industrial fluminense da região centro-norte não está sendo utilizado, e uma média histórica de 68%. E o que trava essa maior atividade econômica? Principalmente a elevada carga tributária, sinalizada praticamente em todas as assandagens industriais realizadas pela FIJAM com os empresários do Rio de Janeiro. Uma solução seria a reforma tributária, que não está hoje pautada em nível federal. Você tem uma demanda interna insuficiente, como a gente colocou, um menor aumento da atividade econômica. E a falta de capital de giro, como eu falei, a dificuldade de acesso ao crédito. Você também tem na região um aumento da insegurança. Apesar da intervenção, de até apresentar dados positivos, principalmente em relação a roubo de carga, roubo de rua, roubo a patrimônio, como mostrou a nota técnica do sistema FIJAM sobre roubo de cargas, divulgada agora no mês de agosto, você teve na região, a região foi uma das que mais cresceram roubo de cargas, foram mais de 120%, ou seja, mais que dobraram. Mas o alerta é pelo crescimento, ou seja, o aumento do número de roubos. Não pelo volume, foram apenas 11 caminhões roubados ao longo de três meses. Mas é importante destacar que grande parte desse crescimento e grande parte desses caminhões roubados foram na região de Cachoeiras de Macacu, que é uma região logo divisa ali com Itaboraí e São Gonçalo, para onde esse tipo de crime de roubo de cargas migrou ao longo do último ano, como mostrou a nota técnica. Apesar desse aumento da insegurança e da produção em queda, você tem empresários otimistas na região norte, principalmente porque eles estão observando as oportunidades do setor externo, seja das exportações para outros países, como a Nara mostrou, a economia mundial vem crescendo mais do que a média brasileira, e você tem as exportações para outros estados. Você tem economias limítrofas aos estados de janeiro, como por exemplo São Paulo, também com atividades crescentes. Ou seja, buscar outros mercados é uma opção que a indústria tem quando a sua conjuntura local não está atendendo a sua demanda. Você também tem na região uma perspectiva positiva de contratação. E lembrando, uma região bastante industrializada e bastante intensiva em mão de obras, seja no setor texto, que é muito forte, seja no setor de máquinas e equipamentos, metal mecânico, que também é bastante presente na região. E essa perspectiva de contratação na região é até maior do que a média do Estado e a média do Brasil. Isso se reflete diretamente nos dados do mercado de trabalho. A região centro-norte foi a segunda região do Estado do Rio de Janeiro que mais gerou empregos nesse primeiro semestre de 2018. Foram quase 700 vagas abertas, praticamente todas elas na atividade industrial, 632. Você tem a indústria de transformação, aquela indústria manufatureira que pega a matéria-prima e transforma no produto final, gerando vagas, mais de 300, e aí sobretudo a indústria de vestuário e a indústria de bebidas. Mas você também tem o setor da construção, também gerando vagas, principalmente a construção de edifícios em Friburgo, a construção civil, e as obras de infraestrutura acontecendo em Cordeiro. Você tem, dentro dos municípios da região, daqueles 12 municípios, sete com saldos positivos, ou seja, em sete municípios, tivemos mais admissões do que demissões nesse primeiro semestre. A destacar, Nova Friburgo, com quase 600 vagas abertas, sendo o quinto município do Estado do Rio de Janeiro que mais abriu vagas, mas também Cordeiro, Carmo, Duas Barras, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, e até Bom Jardim, com saldos positivos. Por outro lado, Cachoeira de Macacu fechou mais de 150 vagas, sobretudo em serviços e atividades de atenção à área humana, área de saúde. Mas, por outro lado, Cachoeira de Macacu abriu 69 vagas na indústria de bebidas. Quando a gente olha para frente, então você tem uma perspectiva positiva pelo lado da produção industrial, você tem uma perspectiva positiva por conta das exportações, você tem uma geração de emprego já positiva, ou seja, gerando em renda, na economia local, o que permite até a construção, que é um setor que demora mais a reagir, já reagindo na construção de edifícios, por exemplo, em Friburgo. Você tem também um mapa de investimentos realizado pela Fijan, mostrando mais de 200 milhões de investimentos que irão acontecer ao longo dos próximos três anos. Investimentos esses que estão acontecendo já, né? Na região de Nova Friburgo e municípios ao redor. Você tem, por exemplo, uma nova linha de produção da Ambev, aí, mais uma vez, a indústria de bebidas investindo e gerando emprego, principalmente em Cachoeira de Macacu. E você também tem a construção de pontes e passarelas no Rio Bengala, um investimento de quase 22 milhões sendo realizado no município de Nova Friburgo. Outros investimentos estão acontecendo na região, mas esses são os maiores investimentos, investimentos maiores, da ordem de milhões de reais. Agradecemos a todos, a audiência, nessa nova edição dos Retratos Regionais de Cenário Econômico. Esperamos todos vocês em novembro, na próxima edição. Obrigado.